Senhor, sois o meu Deus Desde a aurora vos busco A minha alma suspiro por vós Minha alma tem sede de vós Como terra sem água Eu quero contemplar Vosso amor, vossa glória Visitar vosso templo e cantar Minha alma tem sede de vós Como terra sem água A vossa graça vale mais do que a vida Água A vida inteira não chega para vos bendizer A vida inteira não chega Para amar Assim vos bendirei Por toda a minha vida E em louvor abrirei minhas mãos Minha alma tem sede de vós Como terra sem água Senhor, sois o meu Deus Senhor, quando ao deitar Por um momento vos sinto Passo a noite a pensar em vós Minha alma tem sede de vós Como terra sem água 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 Vossa graça vale mais do que a vida Água A vida inteira não chega para vos bendizer A vida inteira não chega para mal Eu quero contemplar A vida inteira não chega para vos bendizer Vosso amor Vossa glória Visitar vosso templo e cantar Minha alma tem sede de vós Como terra sem água Água A vossa graça vale mais do que a vida Água A vida inteira não chega para vos bendizer A vida inteira não chega para mal